Tudo joia com você? Tudo joia? Que bom! Estava com saudade. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu tentei os videozinhos, aqueles que eu falei, a Profia tentou passar hoje, né, pra ver se ia conseguir passar pra vocês. Realmente, eu tenho que ver porque é um dos... das extensões aqui do NIC, que não tá deixando eu passar o vídeo. Então, assim, ó, eu tenho que ver isso aí com o tempo, eu tenho que verificar. Então, hoje, eu disse que segunda-feira eu ia colocar lá no grupo. Daí eu disse, não, eu vou deixar pra passar na aula, porque eu acho que é legal a gente passar na aula, na nossa aula. Mas eu vou conseguir. Então, o que a Profia vai fazer? A Profia, depois, tendo a nossa aula, eu vou colocar lá no grupo, tá? E os pais que eu tenho aqui no WhatsApp, no meu WhatsApp, e eu vou passar no grupo e vou passar no WhatsApp dos pais. Pra vocês verem, ficou muito legal os videos juntos. Inclusive, o vídeo da composteira, tá? Daquela moça que ela é... Que eu disse pra vocês que ela é de uma tribo indígena. Quer dizer, ela viveu quando era pequena nessa tribo, né? Depois ela veio pra cidade. Então, ela fez a composteira, ela tem uma composteira na casa dela, já faz muitos anos que ela tem, mais de 20 anos. E daí eu vou passar pra vocês assistirem também aí esse videozinho. E, claro, os videozinhos que eu passei já lá pra página lá da escola, pra colocar depois na Múrcio lá. Não sei que dia eles vão colocar. Daí vai ter as carinhas de quem... Os videozinhos de quem fez a atividade sobre o solo, vai ter as fotos que ele enviou, tá? Então, nossa Raiar também já tá lá na página, tá na mídia da escola, pra depois ir pra Múrcio. Ô, Sônia, teu microfone é bem desativado. Tá me ouvindo agora? Sim. Tô ouvindo? Sim, meu microfone. Tá, mas vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Ah, não tava ouvindo, né? Ô, Sônia, é que o áudio tá meio... Parece que tão abafando o áudio. É, é que o áudio tá meio problema. Néu, tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo, gente? Alô, o microfone de novo. Cadê se meu microfone é alguém que eu pense que eu fosse interesse, é só? No seu fone, não. Ele tá prestando. Pro, afinal, não é pra te ouvir direito. É, mas vai ter que ser assim. Tão me ouvindo? Eu vou ter que me ouvir. Sônia, seu microfone tá no mudo. Tá, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá, eu vou controlar aqui o microfone, né? Porque se... Eu não sei o que tá acontecendo, que ele tá ficando mudo. E tem alguma coisa aqui. Bom, gente, eu vou tentar colocar um firme. Vamos ver se vocês vão ouvir. Mas acho que acredito que não, né? Eu acho que não, porque assim, ó, um... Pronto, tá muito baixo a tua voz. Eu tô falando, gritando alto aqui. Tô falando mais alto que eu posso. Tá me ouvindo melhor, Maria Cecília? Tá ouvindo melhor? Sim. E agora? Tá melhor. Agora tá melhor? É, agora tá melhor. Ah, então tá. Bom, pessoal, lembra que a gente... O que que eu pedi pra vocês pra aula de hoje? Falou o microfone, o microfone tá desativado. Ô, senhora, alguém não para de desativar o teu microfone. É, alguém tá desativando o microfone da Proc, ou não? Sim, alguém tá desligando. Tá desativando. Gente, eu peço assim, ó, não desligo o meu microfone, tá? Porque senão eu não consigo falar com vocês. Ah, entendi. Ah, já vi ali. É, mas não desative o meu microfone, por favor, senão eu não consigo falar com vocês, tá? Tá. Eu tô olhando aqui, tá tudo bem? Eu não tô desativando o microfone. Alguém tá desativando pra mim, meu microfone. Isso não é legal, daí a Proc não consegue dar aula. Bom, pessoal, a gente viu, nós vimos, né? Até porque, assim, ó, nós vimos as mandalas, lembra-se das mandalas que foi pedido pra vocês? Foi enviada uma mandala pra vocês colorirem. Ô, Débora, eu fiz a mandala, mas eu pintei aquela outra. Tá. E também, pra vocês criarem um amiguinho, né? Pra vocês, nessa quarentena, ter um amigo. Pra vocês, no fim, acompanhar vocês. Sofia, deixa o teu... A Sofia, pode deixar o teu vídeo, Sofia, pra Proc ver. Ô, senhora! A Sofia... Só um pouquinho, a Sofia e a Andréia... Ah, tá. A Sofia que nunca fica o vídeo dela aberto. E a Proc precisa, Sofia, que fique aberto. Isso, obrigada, Sofia. Não pode deixar, tu sempre deixa o teu videozinho. Fechado, não deixa, tá? É pra deixar. E também a Luísa, também, né, Luísa? Que a Luísa une, né? Une game. Por gentileza, deixa o teu vídeo aberto, tá? Porque eu preciso que você fique. Eu preciso ver as carinhas de vocês. E a gente tem que deixar o vídeo aberto. Então, tá. Ó, senhora, é o meu. Sim, eu vou chamar pra apresentar. Então, eu vou chamar o Lucas. A tua mandala, Lucas. Mostra pra nós. Que linda, Lucas. Que linda, Lucas. Muito linda. Muito bem. Obrigada, Lucas. De nada. A Luísa. A tua mandala, Luísa. Ô, prof, eu não tinha recebido a folhinha da mandala daí. Eu acabei não fazendo dela. Aham. Tá, ok, então. Obrigada. Ahn, desse medanho. Tem a mandalinha aí, amor? Tem. Ai, que linda essa mandala. Muito legal. Muito bonita. Amei. Luísa, deixa o teu vídeo aberto, amor. Tiene. Tiene, meu amor. Tá ouvindo a própria? Tô. Deixa eu ver o teu vídeo. A tua mandala. Deixa eu ver a tua mandala, amor. Ela tá lá em casa, esqueci de pegar. Ah, Maria Clara. Maria Clara, eu vi que fez. Deixa eu ver, mostra. Então, a tua mandala. Que linda, Maria Clara. Prof. O pai me ajudou a pintar, só. Muito legal. Oi, a Maria Cecília. Cecília. Que linda, Cecília. Muito bonita. Basta, linda as mandalas de você. Eduardo. Eduardo, a tua mandala. Ô, senhora, eu acho que eu não vi essa folha. Eu acho que eu não fiz ela. A tua mandala. Então tá, obrigada. Dereck? Não. A tua mandala, Dereck. Ai, que linda, amor. Gente, depois você tem que bater foto e tirar foto pra mandar. De alguns eu já recebi. Do Ariel eu recebi a mandala dele. Caminha. Eu tô mandala, meu amor. Ô, senhora, teu microfone tá baixo? Tá no último. Tá. Pronto. Ô, senhora, tô tudo bem? Tá. Só um pouquinho desse do Irã. Oi? Ah, tá. Não, profe, o Irã não tava conseguindo ligar o microfone dele desde que começou as aulas e eu precisava estar em aula pra arrumar o microfone dele. Então tá, agora eu vi que arrumou. Não tem problema, tá? Gente. Ariel, meu amor, tá aí com a tua mandalinha? Ariel? Tá ouvindo? Ô, senhora, eu acho que ele não tá. Tá sim. Que lindo. Ele tá mostrando. Tá mostrando. Muito bonita. Ele já me mandou a foto. Quem não mandou a foto tem que ver depois. É o Alessandro e o Jeremias. Deixa eu ver aqui se é... É a Manu ou a Nicolio? Manu? Manuela? Que linda, amor. Tá muito bonita. Que linda, Manu. Obrigada. A Sofia? A Sofia? Ô, senhora, eu acho que ela não tá. Sofia? Tô mandando ela? Tô mandando ela, Sofia. Peraí que bugou a tela aqui. Aham, é. É isso. Ai, que lindo. Muito lindo. Que lindo. Que lindo. Sof, tu recebeu esse elefante ou foi tu que fez? Oi? Que? Irã, tudo bom, meu amor? Elefante? Tu tens a mandar lá? Não, eu não. Floril? Não. Tipo, não... Não, eu não cheguei nem a fazer uma móvel, porque eu acho que não aparecia pra mim pra não fazer os negócios. Aparece. Não, não. Nicole? Tudo bom, Nicole? Sim. Eu tô com uma mandalinha, meu amor. Eu tô com um auxiliar aqui pra gente testar aqui, pra ver como é que tá o som da pronta. Linda, linda, linda. Muito lindo. O Dereck já mostrou o Dereck. Tá? A Luísa, pode ligar o teu vídeo, Luísa. O que mais? Tudo bem, meu amor? Sim. Tá com a mandalinha aí? Sim. Que linda. Muito obrigada. Eu sei se é Maria Eduarda... Maria Eduarda? Eu acho que... Pronto, meu Deus. Gente, mais alguém que eu não chamei? Porque na tela aqui tá aparecendo você só. Eu tô com 20 pessoas aqui em sala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Tão me ouvindo? Sim. Ah, então agora tá melhor o som da profe? Tá. Um pouquinho melhor tá? Pronto. Ótimo. Alguém que eu não chamei? Então tá. Agora, gente, vocês lembram que também... Profe... Oi? É pra mandar a mandala pro teu número ou pro WhatsApp da escola? Pode. Lá no WhatsApp do grupo tem o WhatsApp da profe lá. Então quem tem o WhatsApp pode pegar o WhatsApp da profe lá e mandar direto ou pro WhatsApp da profe. Pode ser. Não tem problema, tá? Tá. Até às 6 horas da tarde eu posso me mandar. Daí depois das 6 horas eu não abro, mas igual pode mandar. Dere, que amor, tu apresentou já a sua mandala? Tá? Ah, então tá. Tá ótimo. Bom, meus amores, lembra que também que eu pedi pra vocês... Lembra que a gente era pra vocês construírem um cicaça, um amiguinho pra vocês, pra acompanhar vocês na quarentena? Ô, Sora. Sora. Eu tenho uma pergunta, dá pra ser o amigo que eu já tinha antes da quarentena? Que é um ursinho? Era pra construir, tu construiu esse ursinho? Não, eu já tinha ele antes. Tá, mas aí tu mostra também, pode ser, tá? Pode mostrar também. Ô, Sora. Eu me desconectei. Tem. Ah. Ô, Sora, o animal conta também? Oi? É que eu tenho um animal. Por isso que eu não fiz. Só um pouquinho, gente. Deixa eu falar que vocês estão falando ao todo o mesmo tempo. Aqui, deixa eu falar do amigo. O amigo era pra vocês construírem um amigo, tá? Pra estar com vocês durante essa quarentena. Ai, prof, mas eu tenho um amigo que também é meu amigo, o meu ursinho, como a Dani disse. Pode mostrar o ursinho. Eu tenho o meu amigo, eu construí o meu amigo, mas eu também tenho um amigo. Esse meu amigo é um cãozinho, ou esse meu amigo é um gatinho. Então, conforme a próxima semana, se quiserem mostrar o gatinho, o cachorrinho, ou algum outro amigo também, que vocês consideram como amigo de vocês, e mais do que vocês quiseram, quem conseguiu fazer, né? E se cata, ótimo, mostrem pra próxima. Certo? Eu vou começar com a Dani, então eu vou começar com a Dani aqui. Dani. Ela tá a primeira lá em cima na telinha. Dani, meu amor. Esse daqui eu fiz com a minha tia antes, com a quarentena de crochê. Peraí, ahn... Oi, Dani? Que linda! Ah, esse aí é... Esse daqui eu fiz com a minha tia antes da quarentena de crochê. Ela é de amigurine, né, que chama, ela é muito bonita, é. A profissão também, mas eu faço boneca assim, a profissão faz uma cinquinha pequenininha. Um bonequinho pequenininho, assim, amigurine. É linda, linda. Eu ajudei a minha tia a fazer antes da quarentena de crochê. É? E que bichinho tu tem aí com o teu amigo Dani? Ah, lindinho, né? É. Uhum, muito bem. Caminha? Tudo bom, meu amor? Caminha? Por que que tu... Ai, que linda! Tu criou agora ou essa aí que já tinha essa minha? Eu não criei agora, faz tempo que eu tenho. Uhum! Muito legal! Que bonita! Eu já dei um pouco. Tá, me diz uma coisa, vocês dormem? Tu e a Dani, vocês dormem com as bonequinhas? Ah, ou desse lado do quarto? Ou empeita, tudo? Eu deixo em cima da cama, sora. É? Esse quarto? Em cima da cabeceira. Certo, muito bem. Uhum, o que mais? Eu fiz um boneco de papelão. Deixa eu ver, amor. É que alguns não fizeram, mas trouxeram o anilinho. Ai, que lindo! Depois tira foto, viu? Muito legal! As gurias também tirem foto, depois vamos vir pra pro outro. Muito bem! Amei! Amei! Tem mais alguma coisa que tu queira mostrar? Que mais? Tá bom. Não? Não. Eu vou te dar uma... Ô, senhora, eu já volto. Eu vou procurar meu gato. Tá. Tá. Só um pouquinho, gente. Eu tô, não, né? Tá aqui do meu lado me ajudando. Então, Daniela. A minha. Kenai, que mostrou. A minha. Kenai. A Manuela. Manu. Acertei agora, é a Manu? Onde é que tá a Manu? Ai, meu Deus! Aqui. Ai, a Manu tá com cachorrinha. Ai, que lindo, Manu! Ah, o que mais que tem ela ainda? Ai, que lindo! Qual é o nome dele, Manu? Essa raça. É Paruque! Hã? Paruque. Paruque? Muito bem! Muito legal! Manuela. A Nicole agora. Ah, Manu, tá? Mostra mais. A Manu tá mostrando ainda. O que que é esse ursinho? Muito bem! Um cachorrinho ou ursinho? Um ursinho. E um cachorrinho. Tá, muito bem, amor. Nicole. Ai. Oi, meu amor. Ai, que lindo! É um cachorrinho ou ursinho, Nicole? Ursinho. Ursinho? Muito bem! Oxe, eu posso mostrar o meu? Ele já parou o quê? Não! Um minutinho, eu tô chamando o joelhinho, tá? Linda, linda, linda. Amei! Uira! Oi, prof! Oi, amor! Você quer meu boneco? Ai, que linda! Eu tenho cachorro de verdade, só que ele é muito grande. É muito grande? Quer ver? Bob, vem cá. Vem cá, Bob. Ah, sim! Mostra o rostinho dele, ele vai mostrar o cachorro dele, gente. Vem cá. Vem cá, Bob, aqui. Ai, não tá ligado. Aqui, Bob, vem cá. E vai lá. Quem pulou aqui? Vem cá, aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Tira aqui, ó. Aqui, tu ira, aqui, ó. E vem cá. Ele não vai subir. Ele não vai subir. Tira o alto. Ai, ele não quer ir, tá? Ai, mas que legal. Qual é o nome dele, Irã? O nome dele é Bob. Bob? Ai, que lindo. Muito bem. Obrigada, moça. Maria Clara. Agora ele não quer mais sair de mim. Aqui. Eu fiz o corpo dela com garrafa pet, os pés e os braços com papelão. E a cabeça com uma tampa de pasta de dente. E vestido com pano que eu tinha. Que legal, gostei. Amei. Que desse o nome pra ela ou não? Sim. É? Sim. Qual é o nome? Manoela. Manoela? Oh, muito legal. Amei. Queres mostrar mais alguma coisa que você tem aqui, que também você considera como amiga? Não? Ô, senhora, eu posso apresentar o meu? Porque o meu já tá começando a me morder. Só um minutinho, tá? Vai chegar pra uma vez, Eduardo. A Sofia? A Sofia? A Sofia? Bérico? 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 tia. Ah, muito legal. Dê o nome pra ele? Ou não? Prof, esse aqui é outro... É o ursinho que eu durmo. Esse aqui eu durmo com ele. Tá, Irã. Aham, grande, Irã. Amei. Agora nós estamos ouvindo. Vamos ver o Dereck apresentar, tá? Amor, fala, Dereck. Foi até que meio que difícil de fazer ele. Foi difícil? É. É, porque teve que abrir, né? Por que que tu abriu com o... Tu colocou o quê? Com furadeira, ou com faca, com tesoura? Com tesoura. Com tesoura, né? É, e é... É o ursinho mesmo pra abrir. Mas ficou muito lindo. Depois tu manda a foto também, tá? Maria e Clara também. Todos mandaram a foto. Certo? Amei, Dereck. Amei. Dê um nome pra ele, Dereck. Dê um nome. Dê um nome. Qual o nome? Estilo. Muito bem. Legal, amei. Agora, a Maria... A Sofia. Sofia, seu amigo. Bom, eu não tinha recebido essa folha, então... Eu vou inventar agora. Tá certo. Esse que eu vou mandar aqui. E o que que tu trouxe? Porque é naia da gente. Naia, tem que mandar foto também. Ah, o gatinho. Que lindo. Qual é o nome dele, Sofia? É a Luna. Ela é menina? Ah, é uma menina? Luna. Ah, muito bem. Eu ia buscar a Giovana, mas por mau comportamento, não vou mostrar. Ah, tá. Não se comportou bem, é? Não, ela ficou chorando. Ah, sim. Então tá, amor. Muito obrigada. Linda. Não quer mostrar a mana? Agora o Eduardo. Olha aqui, ó. Meu gato é preto, manda pra ver. Que lindo esse gato. Ai, que bonito. Ele tem nome. Eu chamei de negrinho. Lindo negrinho. Lindo ou lindo? Que bonito. Quando vai ser um negrinho? Hã? Quando vai ser um negrinho? Eu não sei, porque ele não veio da minha casa. A gente veio de outra casa. Ah, tá. E deram pra gente. Aham. Muito bem. Maria Cecília, agora? Ai. Oi, amor. Ai, que lindo o ursinho. Que amor, Maria Cecília. Ele dorme contigo? Adoro e acorda com esse urso, professora. Eu durmo e acordo com ela. Dorme e acordo com ela. Ah, é muito lindo. É bom. É bom a gente ter um bichinho, né? Ou ter um ursinho. O que a gente vê e se dormir, se desagarradinho. Muito bem. Amei. Xene, amor. Xene? Tá ouvindo a profe, Xene? Se a Xene faz problema, não tá conseguindo ouvir a profe. Oi. Oi. Tá ouvindo, amor? Tô. O que que tu trouxe? Seu amigo. Ai, eu fiz dois. Tá. Pode ser. Ah, que legal. São os palhacinhos? Hã? O que que é o palhacinho? Um deles é um palhacinho ou não? É a minha mãe que fez essa boca. Parece que ela fez uma cirurgia plástica e não dá um certo. Ah, muito legal. E tu desse o nome pra eles? É a zoiudinha e o... O mimeão. Hã? É a zoiudinha... Ah, tá. E quem mais? E o mimeão. Muito bem. Muito legal. Adorei. Depois te dá foto pra mandar pra profe. Não pode esquecer ainda as fotos. Luísa. 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 Eu ia mostrar o meu porquinho da Índia, o Joshi, mas ele ficou lá na minha avó, porque lá tem mais porquinho e ele tava muito sozinho. E a minha gata sumiu e não quer aparecer. Ah, tá. Não, tá. Tudo bem, então. Ariel... Que é o susto. Aham, muito bem, amor. Ariel. O Ariel me mostrou naquela hora o cachorrinho, né? Ariel, o cachorrinho. O que mais tu tens aí? Olha, eu não fiz porque eu já tinha. Minha avó me deu esse quando eu tinha 4 anos. Ai, que lindo. Que legal. Muito, 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 muito legal. Amei. Aham. Todos são maravilhosos. Gostei mesmo também. Tá? Agora o Luca. Ariel, esse teu aí é tipo o meu. É? O Luca? Aham. Ô, Sora, eu posso fazer? Mostrar? Mostrar? Pode mostrar. Aqui, minha cachorra, ó. Vou pegar aqui. Tá. Cega ela. Tá. 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 Ai, que linda. Qual é o nome dela, Luca? É a Mora. Hã? É a Mora. A Mora? Que amor. Quanto anos está a Mora? Ela tem 4. 4 anos? Muito bem. Amei. Gostei. Lauren, o que que tu trouxe, Amora? Ai, que linda essa boneca. Eu trouxe a minha boneca. Ah, muito bem. Qual é o nome da tua boneca? Sofia. Sofia? Que legal. Que linda. Sofia também. Muito bem, gente. Amei. Agora eu vou apresentar pra vocês o meu amigo. Vou tirar um pouquinho aqui o microfone. Ó. É esse aqui, ó. Tico? Tão vendo o tico? Muito bem. Tão conseguindo ver o tico? Tico? Hã? Tico. Tico que legal, senhora. Gostei dele. Tico. Vou entregar o tico aqui pro meu auxiliar. O tico tem 4 anos, hein? Ele foi adotado com um aninho e meio e ele veio pra cá. A história dele, a dona dele faleceu e a neta dela não quis ele, não quis ficar com ele e daí ele veio pra cá. E ele já tá há 4 anos, tá com 4 anos aqui. Mas é coisa mais amada também. O meu amigão, tá tudo na minha volta. Muito bem. Você tá me ouvindo? Ô, senhora, posso apresentar? Oi? Posso apresentar, senhora? Quem tá falando? Camille. Ai, Camille, pode? Desculpa, meu amor. A próxima não virar. Fala em cima. Pode, Camille. Essa é a Joana. Que linda, Joana. Olha só que legal, Camille. E eu vou apresentar o Simba, só que eu vou pegar aqui. Tá. Vem. Vem. Esse é o Simba, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que coisa, uma bonitinha. Aham. Uma graça. Ele tem dois aninhos. Dois aninhos? Ai, que amor. Então, tá. Eu adorei muito. Gostei muito das mandalas. Achei, assim, um colorido muito bonito. Cada um de vocês fez. Do jeitinho de vocês. A Pronto também amou os amiguinhos de vocês. Tá? Então, a Pronto vai pedir para vocês também tirarem foto e enviar para a Pronto. Certo? Não é? Cozinha, gente. Sabe por quê? Porque depois a Pronto faz uma montagem de foto e envia lá para a página de Lídias da escola, para a escola depois colocar lá na página da Múrcio. E daí é interessante, porque agora, por exemplo, a Pronto fez uns vídeos de escola. Então, e tem alguns que a Pronto ali fizeram foto. Outros tiraram foto. Daí a Pronto colocou os nomezinhos. Daí, ah, isso é a Pronto, mas o meu nome não estava. Mas aí, porque a Pronto não recebeu a atividade, tá? Então, é importante mandar para o que fica bem legal. Fala o que mais. Ah, tem que tirar foto do amigo também. Tira foto do amigo e envia para a Pronto, tá? Eu vou tirar do amigo. Certo? Vou dar lá. Não importa. Ah, Pronto, mas eu não criei o meu amigo. Não tem que tirar. Pode ser do urquinho, pode ser do cachorrinho, do gatinho, enfim, o que você... Ô, Sônia, eu nem preciso tirar foto, eu já tirei faz um tempo. Ah, então tá. Ou, no caso, tipo assim, a Camila. A Camila construiu o amigo dela e também tem o cachorrinho lá na caixa dela. Então, ela vai me enviar também a foto. Deviar a foto dos dois. Entendeu? Ou dos três. Ou dos três. Enfim. Fica a criatividade de vocês, tá? Gente, como a nossa aulinha, a gente terminou agora, são duas e trinta e quatro. Aliás, uma e trinta e quatro, desculpa. Não, duas e trinta e quatro. Vocês vão pegar o caderninho, olha só. Como sobrou o tempo, vocês vão pegar o caderno de matemática. Que eu vou passar na tela umas contas pra vocês fazerem. E, gente, então, copiem todas as pontinhas. E se não der pra fazer hoje, não tem problema. Na segunda-feira, a gente faz a corrupção dessas pontinhas, tá? Certo? Que daí eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou aguardar, vou dar um... Um pouquinho de notícia, não, eu vou pegar o caderno, lápis, borracha. Um pouquinho de notícia, um pouquinho de notícia. O microfone está desligado. César. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Sônia? Sim, é pronto de ir. É pronto de ir do bom agora. Agora foi a pronto de ir. Sônia? Quem é a Fernanda? Eu fiz o boneco, tá? Quem tá falando? Ah, a Maria do Hada? Sim. Liga a câmera. Liga a câmera. Ô, a tua câmera não tá funcionando, não. Mas a senhora tá com um probleminha na câmera dela. Não tá funcionando a câmera, senhora. A câmera dela não tá funcionando. A internet tá ruim aqui em casa. Certo, amor. Depois tu tira foto, meu amor, e tu envia, tá? Tá. Eu mandei foto já. E o vídeo. Ah, então tá, tá. Tá certo, amor. Bom, gente, são todos com caderninho aí? Eu vou passar um aqui. Sim. Sim. Tem duas folhinhas. Qual o caderno, Sônia? Eu falei matemática. Ô, Sônia, eu já tô aqui com um caderno. Aqui, ó. Matemática tá aqui. Então, assim, preste atenção agora, então. Pode vir aqui no folhinho pra eu poder falar. Tanto que interferência. Obrigada, gente. Pessoal, então eu vou compartilhar com vocês na tela a atividade com duas folhas de subtrações. Mas vocês vão copiar a primeira. Não vai dar tempo pra segunda. Vocês copiam a primeira e começam a fazer a primeira. Mas o primeiro copio tudo da primeira, tá? Ah, eu vou compartilhar pela matemática. Sônia, eu não entendi nada. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Eu. Maria Clara, você pegou o seu caderno de matemática? Bom, tá. Eu vou compartilhar na tela duas atividades. Só que vocês vão copiar a primeira atividade. São duas atividades de subtrações. Mas vocês vão copiar a primeira. Vou circular ali assim que vocês vão copiar. Copiar no caderno, Sônia? Ou é uma folha que a gente ganha? No caderno de vocês. Eu vou compartilhar a atividade e vocês vão copiar no caderno. Certo? E daí o que vai acontecer? Vocês vão copiar a primeira atividade. Todas as pontinhas, vocês vão copiar no caderno. Copiem todas as pontinhas e depois o que vocês fazem? Daí vocês começam a resolver os cálculos. Se não der tempo pra gente corrigir hoje, a gente vai corrigir na segunda-feira. Certo? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela então. Tá, Sônia. É pra copiar só a primeira atividade? Eu vou mostrar pra você. Tudo bem, Sônia. Pega uma folhinha então, tá? Pra começar a copiar. Só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Tô abrindo aqui. Tem que demorar aqui um pouquinho. 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 Essa é a primeira folha aqui, ó. Eu não tô vendo, Sônia. Agora eu tô. Sônia, eu não tô vendo. Agora eu tô. Tá, demora um pouquinho. É onde tem um menininho. É essa aqui, ó. Que a profe tá passando mal. Tá entendendo? Sim. Tem que demorar aqui pra mim. Sim. Essa é pra copiar. Só essa, Sônia. Hã? Aqui tá do lado esquerdo, Sônia? É só essa pra copiar? Sim. É só essa conta aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só um pouquinho. Essa aqui é onde tá o menininho aqui, ó. Que a profe tá passando agora o círculo, ó. Tão vendo aqui? Não. Não, tá desolizando a conta? Nem um pouco. Tão vendo não. Tão vendo agora? Sim. É essa aqui, ó. Que a profe tá passando mal. É 98. 98 menos 95. Essas são aqui que vocês vão copiar, certo? Sim. Então tá. Podem fazer. Começa a fazer, então. Sônia. Fala. Eu não consigo ver porque a internet tá ruim. Eu não consigo ver nada, tá? Depois eu vou pegar no YouTube, tá? Certo. Tudo bem. Qual é? Tão vendo? Então tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Só copiar aqui ó. Primeiro que eu tenho tudo, tá, pessoal? Tá. Depois eu vou colocar lá no grupo também. Essa quantia aqui na foto e colocar no grupo. O sistema já foi dado. O que é que eu vou fazer? Ah, sim, não. Daí vocês dão zoom na tela para poder encerrar. É ali, 908 menos 95. A mãe deu zoom agora, senhora. Nem sabia que dava para fazer isso, mãe. Ela já sabia que está encerro. A primeira folha, aonde está, 908 menos 95. Eu mostrei, vou mostrar novamente. Olha o meu mouse aqui passando por cima. Essa é a primeira folha. Até vou tirar a outra. Deu. Só tenho essa folha agora. Essa é a primeira aí. Essa é a primeira folha. Essa é a primeira folha. Obrigada. Obrigada. É para vocês copiarem todas as pontinhas e depois começar a fazer o cálculo. Primeiro a gente copia tudo e depois a gente começa a resolver. Tá? É para fazer todas as cenárias. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A Sofia está aí? Ok, então vamos colocar o fundo de gas. A Maria Cecília. Ai, que amor de vocês. Eu estou na quarta primeira. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Ô, senhora, teu microfone tá no mudo. A gente deixou aqui, tirou o som também pra não dar música. Mas eu tô vendo todos vocês. A Sofia que é pronto, não tá em seguida. Olha só, vocês podem ir copiando e me ouvindo, tá? Na segunda-feira, como tá muito, muito frio, né? Tem dias que tá bem frio. Então, na segunda-feira, nós vamos fazer o seguinte. Cada um vai trazer, colocar um gorrinho na cabeça. Até a pronta vai colocar também. E trazer o seu cobertorzinho pra fazer as atividades. Ai, pronto, eu tô no... Trazer o que, a senhora? Um cobertor pra... Ô, senhora, repete que eu não escutei. Só um minutinho. Eu tô falando. Tá me conseguindo ouvir? Tá me conseguindo ouvir? O que eu tô falando? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Então, assim, ó, gente. Na segunda-feira, vocês vão trazer o gorrinho de vocês. Esse que eu vou usar, a boina de vocês. Que é o que vocês colocam na cabeça, tá? E um cobertor ou aconsoário, tá, Dani? Conseguiu entender, Dani? Cobertor ou... Um cobertorzinho pra vocês colocarem, cobrirem e uma... Um gorrinho. Um touca. Uma touca. Um gorro. Isso. Tá uma observação lá embaixo. Touca. Pronto. Pronto. Entendeu? Tá. Na próxima aula, pra gente, touca? Pra gente, um touca e um cobertor junto. Pra gente ficar todo mundo bem quentinho. Pronto. Eu não consegui entender. Foi muito bugado a voz. É uma touca ou... E um cobertor. É touca e cobertor, né, sora? Uma mantinha. Isso, amor. Ou uma mantinha. Pra trazer na próxima aula. Isso, amor. Tá muito perto. Daí a gente vem bem quentinho pra próxima aula, tá? Tá? Professora, agora eu vou responder a... Ok. Ok. Sônia, já tô respondendo na terceira fileira. Ótimo, Mariela. Já terminei de copiar, agora eu vou responder, sora. Certo, Marilha Clara. Ótimo, amor. E aí, o que é que... O que é que, o que é que é que, o que é que é que é que é a família? É um tempo. E aí Estou na quarta chileira, não é isso? Estou na quarta chileira. Estou na quarta chileira. Terminei de copiar todas, senhora. Só vou responder. Certo, meu amor. Muito bem. Ótimo, excelente. Eu já copiei e já fiz. Quem já fez? Ariel? Quem já fez? Pronto, terminei de copiar. Agora eu só vou fazer. Não fiz todas, não, senhora. Nélico, já copiou tudo? Já respondeu? Ótimo. Segunda, a gente vai corrigir, tá? Senhora, acabei também. Certo, amor. Ah, senhora, só falta dois minutos para acabar a aula. Sim, falta. Rapidinho, passou, né? O que você vai fazer a chamada? Terminei, prof. Ótimo, Caminha. Excelente. Sexta-feira, vocês têm aula com o professor Tranabi, tá? Aula de yoga. Que é essa hora? Sexta-feira, vocês vão ter aula de yoga com o professor Tranabi. Ah, senhora, faz tanto tempo que eu não escuto o nome do professor Tranabi, que a gente não faz yoga, que eu até ia perguntar, de que aula que eu... Aham, é o professor Tranabi. Não sei se a gente vê, mas é o professor Tranabi que vai dar aula, tá? A senhora já tá na aula, já tá na hora da aula acabar. Sim. Quando eu disser, vou esperar mais dois minutinhos, que você copia, daí eu vou fazendo a chamada e você voltando. Quem não conseguiu terminar daí de copiar, eu vou colocar a foto agora em seguida ali no grupo, vem com os vídeos também, pra vocês assistirem. Quanta pressa de acabar a aula. Vou esperar uns minutinhos. Três horas agora, vou esperar dois minutinhos e a gente já encerra. Passa tão rápido, T. Terminei. Tchau. O senhor, se eu tenho um, peço emprestado para o outro pede emprestado. Parece um pouquinho, Maria Clara, se tudo desativou o teu som, alguém te ativou. Ativo o teu som, meu amor, a próxima ouviu. Por exemplo, eu tenho o número 1 e alguém pede emprestado para o 1. O 1 virou 0. Não, se tem o número 1, eu não sei qual é a conta que você está, mas se tem o número 1, tem 1 menos 9, vamos supor. Tu vai ter que pedir para o vizinho emprestado. Não, Sônia, eu estou dizendo, eu tenho o outro número, pede emprestado para ele. Sim, ele ficou de 0. Ele ficou 0. Ele ficou 0. Aí eu... Sim, daí tu vai ter que... Aí eu não consigo fazer para o outro, daí eu peço emprestado. E eu peço emprestado, fica 10 ou fica 1? Fica 10. Porque o emprestado vai vir 1 para ali e vai ficar 10. Onde está o 0, vai ficar 10. Entendeu? E o outro número tem que diminuir menos 1. Ô, Sônia, quem está desativando o microfone? Pessoal, olha só. É a única. Não desativem... Passe aqui, professora. Pessoal, assim, ó. Não desativem o microfone dos colegas, porque a própria tem como ver aqui, tá? Assim como o da própria, não desativem, por favor. O colega está falando, vamos respeitar, certo? Bom, gente, adorei estar com vocês, foi muito bom, tá? Ver a carinha de todos vocês aqui. Então, assim, ó. Agora o professor vai começar a fazer a chamada e vamos dando tchau e até sexta-feira, ok? Ô, Sônia. Ô, professor, faltou a última fileira para mim terminar. Tá, eu vou colocar a foto agora em seguida lá no grupo. Vamos lá, então. Vou fazer a chamada. Dani, Daniela. Tchau, meu amor. Ô, professor, Lucas, não pare de desativar os microfones. O Lucas desativou meu microfone, Sônia. Gente, só um pouquinho. Eu vou pedir mais uma vez para o colega que está desativando não desativar. Tá? É muito feio isso, a gente que está desativando o microfone dos colegas. Não é legal isso, essa atividade, certo? Tá, Dani? A gente vai mostrar as operações na outra... Na próxima aula, segunda-feira, tá? Na próxima aula. É, na segunda. Tchau. Tchau, beijo. Caminha. Presente. Um beijo, meu amor. Tchau, até sexta. Kenai? Terminei. Na hora que eu... Terminei. Tá, um beijo, meu amor. Fica com Deus até sexta. Nicole? Tchau. Tchau. Um beijo, meu amor. Tchau. Tchau. Irã? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta. Tchau. Maria Clara? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta, linda. Sofia? Presente. Tchau, amor. Até sexta. Tchau. Délique? Tchau. Délique? Namastá. Tchau, senhora. Até sexta, amor. Muita? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta. Tchau. Eduardo? Presente, senhora. Tchau, meu amor. Até sexta. Maria Cecília? Presente, senhora. Tchau, minha linda. Até sexta. Tchau. Ariel? Presente. Tchau, meu lindo. Tchau. Dá um beijinho. Fica com a minha aí, lindo. Tchau, pra você. Até sexta. Luísa? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta. Tchau, prof. Até. Até. Tênis? Presente. Tchau, minha linda. Até sexta. Tchau, até sexta. Nicole? Não, Manu? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta, linda. Tchau. Maria Eduarda? Presente. Tchau, meu amor. Até sexta-feira. Depois eu faço as pontinhas. Camille? Presente. Já fiz tudo, senhor. Terminei de fazer também os resultados. Olha, que legal. Um beijinho. Até sexta, minha linda. Tchau. Lauren? Tchau, minha linda. Até sexta, Lauren. Até. Um beijo. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, minha linda. Obrigada. Tchau, meu amor. Tchau, minha linda. Obrigado.